Olá! Hoje vocês vão acompanhar um pouquinho mais do meu dia a dia, eu vou levar vocês em algumas lojas que eu tô indo e vou dar algumas dicas do que comprar, o que você vai ver por aqui e claro, vocês vão acompanhar comigo no momento que eu comprei a minha bicicleta. Então já sabe né, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, mas não esquece de se inscrever, ativa o sininho de notificações porque aí você não perde nada. Se gostar desse vídeo, já deixa aquele seu joinha e claro, compartilha ele com todo mundo porque eu tô rumo aos 10 mil inscritos que a gente se vê por aí. Bom dia! Hoje vai ser aquele estilo vlogão mesmo, porque eu tenho muita coisa pra fazer, hoje é domingo, tá um sol maravilhoso, tá um dia bem bonito mesmo, mas eu tenho tanta coisa pra fazer. Eu tô vindo aqui na B&Q, porque eu preciso comprar algumas coisas, porque a gente tá reformando a cozinha, tá colocando uns ladrilhos, sabe, na parede e a gente precisa comprar algumas coisas. Depois eu vou no mercado e depois eu acho que eu vou comprar uma bicicleta, que eu cheguei a ver no site e eu vou mostrar pra vocês qual modelo. Gente, eu nem vim pensando em coisas de Natal, mas já tá toda enfeitada a B&Q, olha que lindo! Só com coisas de Natal tem guirlanda, tem árvore de Natal. Confesso que ano passado quando eu cheguei foi super difícil encontrar árvore sem ser árvore natural. Eu comprei na Amazon, aí quando fui lá pra dezembro tinha bastante lugar vendendo, mas eu já tinha comprado a minha. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu tô encontrando por aqui. Olha essa árvore aqui, tem 1,83m, o valor dela tá custando 65 libras. Essa daqui tá custando 20 libras, também tem 1,83m, mas ela é mais fininha, tá vendo? E ela é verde, essa daqui imita neve. E aí tem vários enfeitezinhos, ó, tem Papai Noel de pelúcia. Esse aqui tá custando 16 libras. Olha as guirlandas pra colocar na porta, uma mais bonita do que a outra. 14 libras, essa daqui também tá 14, muita coisa mesmo. Tem bolinhas pra árvore de Natal, essa daqui são 6 bolinhas por 3 libras. As minhas ano passado eu comprei na Wilco, mas eu acho que eu vou precisar de comprar mais, então já sei que aqui na B&Q tem 3 libras. Essa daqui tem 24, também tá 3 libras. Ó, essa caixa aqui já é um combo, tá vendo? Vem a estrela, todos os enfeites, 8 libras. E aí tem as bolinhas que são mais estilizadas, né? Custa 1 libra, essa daqui toda desenhadinha. Essa daqui que imita vidro, com um floco de neve dentro, 2 libras. E aí tem Papai Noel. Tudo 1, 2 libras. Então, as coisas de Natal eu vou deixar pra depois, porque eu já tenho bastante coisa em casa, eu preciso ver o que eu preciso comprar pra esse ano. Mas o que eu vim fazer aqui foi comprar um potinho, porque eu plantei salsinha, cebolinha em casa, e elas estão enormes, e eu preciso mudar de pote. Tô pensando em comprar uma jardineira pra colocar na minha janela, e pretendo colocar ela dentro de casa mesmo, né? Como ela tá agora, porque eu acho que vem muito frio por aí, eu acho que elas não vão aguentar ficar no quintal. Preciso comprar areia, terra, né, na verdade, e um potinho. Então vamos ver o que eu vou achar. Nas portas das casas aqui é muito normal ter isso aqui, né? Pendurado bem na porta da casa, com umas rodeiras, sabe? Com algumas flores assim penduradas. Eu não fiz isso esse ano na minha casa, mas ano que vem, no verão, eu vou fazer. E aí aqui é a parte dos potinhos de plástico. Só que na verdade eu tô querendo aqueles compridos, que é uma jardineira. Mesmo, eu acho que eu vou encontrar isso lá do lado de fora, porque aqui tem só pra, tipo, montar uma estufazinha, sabe? Assim, nesse estilo. E eu tô querendo uma jardineira maior. Ó, essas aqui que eu tava falando pra vocês. Todas as casas aqui, praticamente, quando chega na primavera, tem essas florzinhas aqui penduradas na porta de casa. Tem umas que são lindas, super floridas mesmo. Agora deixa eu ver se eu acho o meu potinho, né? A minha jardineira. E aqui, ó, acho que eu mostrei pra vocês num vídeo aqui na B&Q, que vende sempre mudinhas de flores por aqui. Vou deixar no card aqui em cima pra vocês verem. E vamos atrás da minha jardineira. Nossa, olha que vaso lindo! Preciso comprar uma planta pra plantar alguma coisa aqui nesse vaso. Adorei esse tom de azul, do verde. Aí tem, ó, dele menorzinho. Sete livres nesse tamanho. Ah, esse aqui é bem legal. Isso me remete à minha infância de papel de carta e ver aqueles pés de morango, sabe? Pontado aqui nesse vaso. Bom, ó, então comprei o potinho pra botar a jardineira, fazer a jardineira. Um outro pra colocar as suculentas que eu tenho lá. Comprei o... Esse aqui é como se fosse um adubo, né? Pra colocar as plantas. É um composto. E isso aqui é pra eu fazer lá a parede que a gente tá fazendo da cozinha. Agora eu cheguei aqui no Tesco, porque eu preciso comprar mais umas coisinhas pra dentro de casa. Pra fazer almoço hoje, acho que eu vou fazer tipo um churrasquinho, porque o sol tá bonito, né? Vou agora mostrar o carrinho pra vocês. Eu já mostrei isso, né? Que eu acho bem legal. Isso aqui eu gosto muito, porque você nunca encontra carrinho largado pela rua, sabe? Pelo meio do estacionamento. Você bota a moedinha, e aí solta, e pronto, pega o seu carrinho. Ó, tá faltando uma semana pro Halloween, e os doces já começam a estar na promoção. Então, ó, o Março tá com 50% de desconto, tá custando R$1,50. E aí todos os docinhos, assim, que é pra gente poder dar no Halloween, tá tudo na promoção. E aí tem as fantasias, já mostrei pra vocês. Não sei se já foi pro ar, mas o vídeo da Wilco mostrando pra coisas pra enfeitar a casa pro Halloween. Fantasias, tinta pra pintar o rosto. Ó, eu vou comprar cebola. Aí tem a opção de você comprar três, que custa R$0,50, porque tá na promoção. Assim já vem fechadinha. Ou você compra ela separada e pesa. Vou lá pesar pra mostrar pra vocês como é que é. Aí eu coloco aqui. Falo que é cebola. Eu mesma imprimo. E pronto. Custou R$0,30, quatro cebolinhas. Deu 600 gramas, né, de cebola. Aí eu venho aqui. Escaneio e já guardo na minha bolsa. Bem fácil. Vou comprar manga também. Cada manga custa R$0,95. Eu gosto de uma mesmo, que é uma da Finest do Tesco. Só que não tem, é muito difícil. Ela é bem docinha. Mas essa aqui, se você esperar ela amadurecer bem, fica bem docinha também. E é gostosa. Ó, a mesma coisa eu vou fazer com a banana. Vou levar três bananas. Eu vou colocar aqui, que é banana. Vou imprimir. E aí já sai o bilhetinho e eu coloco aqui. Então deu R$0,32, três bananas. É de 140 gramas. Ah, eu não mostrei pra vocês, ó. Mas eu tô levando essa cebolinha aqui pra plantar. Ela já vem com a cebolinha, tá vendo? Não sei se essa vai dar certo. Porque o que eu plantei lá em casa foi dessa daqui. Que é a cebolinha que vem assim. Ela vem cortada e vem com a raiz. Aí eu botei a raiz na água. Quando cresceu, eu plantei. E eu tenho hoje, até hoje. Só que eu quero plantar mais. Hoje, como tá só, vou fazer um bifinho na... Na chapa, né? Lá na churrasqueira. Esse bife aqui, essa carne, o sirlone. É como se fosse uma picanha, sabe? É um gostinho bem parecido. Já me perguntaram aqui qual tipo de carne comprar. Eu compro aqui mesmo, no Texco. E eu gosto dessa aqui, é maturada. Ela é mais gostosinha. Fica bem gostoso fazer ela no churrasco. Ó, eu já mostrei aqui, mas eu gosto muito dessa marca. Ela é polonesa. E bacon eu compro dela, sabe? Pra fazer comida. Porque é bem carnudinho. E eu compro ele assim, fechado. Então esse aqui tá R$3,05. Salsicha também, dessa marca, é gostosinha. E eu compro linguiça. Essa linguiça aqui, é a parecida nossa com a do Brasil Calabresa, sabe? É a mais parecida, porque eu não gosto muito das linguiças daqui não. Essa daqui é a melhorzinha. Essa tá R$2,75. Eu sou a rainha das promoções. Eu adoro comprar quando tá assim, ó. Half Price. Que é a metade do preço. Eu gosto desse amaciante aqui. Eu não tô nem precisando, porque eu acabei de abrir um agora. Mas eu vou levar, porque ele tá na promoção. Ele custa R$5,00 e tá R$2,50. Eu acho esse aqui um dos amaciantes mais cheirosos que tem por aqui. E aí eu faço uma mistura, sabe? Tem essas bolinhas aqui, que a gente coloca dentro da máquina de lavar. Aí coloca o sabão em pó e o amaciante. Eu não vou comprar essas bolinhas hoje, porque não tá na promoção. Aqui tá custando R$8,00. Na Amazon tá até mais barata do que isso. Mas o que eu gosto mais é dessa cor aqui. Eu acho o mais cheiroso. Já testei do lilás. E aí tem vermelho. Até o do Tesco é gostosinho. Mas dar essa marca aqui da Lenoir é mais cheiroso. Quem gosta do Comfort aqui também tem o Comfort. Custa R$5,00. Esse daqui que é o maiorzinho, tá vendo? Tá tendo a promoção, o azul. Tá custando R$4,50. Aí eu cheguei. As compras já estão aqui no carrinho. Agora é só pagar, ó, o que eu comprei deu R$40,43. Agora é só sair daqui e ir direto pro carro. Ó, já botei as compras na mala do carro. Aí agora eu venho aqui, devolvo o carrinho pra pegar minha moedinha de volta. Pronto. Uma libra de volta. Ó, a vantagem de ter o Clube Card é que você ainda ganha desconto de vez em quando. Esse aqui a gente ganhou R$0,10 de desconto por cada litro de gasolina que a gente abastecer. Então a gente vai fazer isso hoje. Bom, abortamos a ideia de colocar a gasolina no carro porque tá uma fila gigante. Depois a gente abastece. Se você quiser ver como que é pra abastecer carro aqui na Inglaterra, escreve aqui nos comentários que eu mostro pra vocês. Ai, gente, tô chegando agora na loja pra ver minha bicicleta. Eu cheguei a ver ela no site. Agora eu vou experimentar pra ver se é o modelo mesmo que eu quero. É aquela bicicleta toda bonitinha, sabe? Com cestinha na frente, colorida, bem estilizada. Ai, gente, tô muito empolgada. Vem comigo. Olha, gente, é essa bicicleta que eu gostei, eu tinha visto pela internet. Tem cestinha aqui na frente. Custa R$192,00. Essa é de criança, é aro 24. A de adulto, eu experimentei, mas o banco, no estágio mínimo, eu não consigo alcançar o chão. Que é essa daqui, tá vendo? Essa daqui é aro 26, só que ele diminuiu o banco no máximo dele, só que meu pé ainda não encosta no chão. E ainda vou economizar, ó, porque essa daqui custa 280 libras. As duas tem marcha, são bem parecidas, né? Só o tamanho do aro que é maior. Ai, tô feliz. Eu tava procurando uma bicicleta dessa pra mim. Agora eu vou poder andar de bicicleta por aí, ficar mostrando pra vocês. Eu queria voltar pra casa andando de bicicleta, mas eles não montam a bicicleta aqui. Então eu vou levar a caixa, não tá em casa, e andar de bicicleta depois. Na verdade, eles montam sim, ele acabou de falar pra mim. Eles montam aqui a bicicleta, só que eles só iam poder entregar essa bicicleta na terça-feira. Então como eu já quero andar com ela, tô levando pra casa assim mesmo. Ó, e aqui é obrigatório, tá? Quando vai andar de bicicleta, andar com roupas refletivas. Nossa, que que essa daqui é de frio, mas tem tipo uns coletinhos que você coloca por cima da sua roupa, que é pra refletir mesmo, pra não causar o acidente e andar de capacete. Agora eu cheguei aqui em casa, e a gente vai terminar de fazer aqui a cozinha que a gente tá fazendo. A gente tá colocando os azulejos. Ó, fizemos um buraquinho aqui, e agora a gente vai continuar essa peripérsia toda. Olha aqui minha bicicleta, agora a gente vai montar ela. Ó, comprei esse capacete, e tive que comprar também uma bombinha pra poder encher o pneu. Acabei de tirar a bicicleta aqui de dentro da caixa, agora é só montar ela. Olha, veio com a cestinha. Essa cestinha é de tamanho de criança, né? Uma maior, que era do tamanho de adulto, custava 40 libras. Então eu vou ficar com essa aqui pequena mesmo, que já veio na bicicleta e saiu de graça, né? Agora é montar, gente, eu tô mega empolgada, e ver como é que ela vai ficar. Tcharam! Bicicleta montada, olha aqui. Agora eu vou dar um passeio com ela, e você vai comigo. Gente, que legal! Andando de bicicleta, agora que eu fui ver que abriu um Sandbury bem pertinho aqui de casa. E aí tem uma outra loja que vai abrir agora, e tem uma outra em construção. Não sei o que que vai ser. Eu mostrei lá no Instagram como é que tá ficando aqui a cozinha, o que que a gente tá fazendo. Se você não me segue, já me segue lá, se vê por aí, pra você não perder nada. Espero que vocês tenham gostado de passar, fazer esse vlog comigo, né? Vou mostrar um pouquinho do que eu tô fazendo no dia de hoje. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, mas não esquece de se inscrever. Ativa o sininho de notificações, porque aí você não perde nada. Se gostar desse vídeo, já deixa o seu like. E compartilha esse vídeo com todo mundo, porque eu tô rumo aos 10 mil inscritos. Que a gente se vê por aí. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho